Eu estava conversando com o produtor do quinto round. Sexto round? Do sexto round, desculpa. Do sexto round. Ok. E ele conversando comigo sobre... Ele trabalhou no Brave, você sabia? Não. Trabalhou no Brave. Ele voltou para o Brasil para tomar conta da avó. Certo. Infelizmente a avó faleceu. Faleceu. Ele agora voltou para o Brave. Entendi. E nós estávamos conversando sobre a colocação da TGM no Brave. Quando ele falou assim, Marconi, me dá licença só um minuto, por favor, tu quer atender o outro celular. Aí ele pegou o outro celular. Aí eu escutei ele falando. Ah, a luta caiu? A luta do fulano de tal com o ciclano de tal. Nossa, o que é isso? E eu, no UFC agora? E faltava duas semanas para o UFC Rio. Ah, era no UFC Rio. É, tá. Faltava duas semanas não. Era uma quarta-feira e o UFC era no outro sábado. Dez dias, isso. Legal. Sete mais... Isso. Aí eu já peguei o WhatsApp e mandei para o Marcelo. Marcelo, como eu tenho acesso aos lutadores nossos, da TGM Brasil todo, mesmo que não seja meu, tá? Falei, Marcelo... É do grupo, né? Tem... Essa luta caiu, indica! No UFC indica! Como assim, Marconi? Não estou sabendo de nada. Não indica. Indica. Então, tive aquele feeling. É. E o Marcelo, confiando em mim, porque ele foi muito carajoso de pegar uma informação e falou, estou sabendo que a luta caiu. Você poderia queimar cartucho, né? Poderia queimar todo... Ele mandou e o UFC pegou o Cleiton Rodrigues. O Cleiton, olha só. Legal. Para o próximo evento. Muito bom, muito bom. Então, foi um feeling de Mênese que eu... Ele não é meu, ele é da TGM, ele não é TGM Brasil, não é meu. Mas, olha, me considero como... Lógico, o responsável pela entrada dele no UFC, né? Pela entrada dele no UFC. Show de bola. Show de bola. Show de bola.